Oi, oi! Meu nome é Michele e hoje eu estou dando pra vocês mais um vídeo super bacana aqui no canal que é a receitinha dos minis pudins. Pra quem me acompanha lá no meu Instagram, viu os stories, foto, videozinho, tudo que eu postei lá pra vocês e vocês me pediram muito essa receita. Então nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a receita completinha, tá bom? E no final do vídeo eu vou estar falando pra vocês quanto que eu vendo aqui na minha cidade, tá certo? Então eu já te convido, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue, que eu vou estar deixando passar aqui, tá certo? Pra vocês me seguirem por lá, porque eu estou muito mais ativa conversando com vocês, tirando dúvidas e tudo mais, tá bom? E já te convido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho na categoria todos e deixa o seu like, porque isso é muito importante, tá bom? Então bora pro vídeo, roda a vinheta! Então vamos lá pessoal, pra mais uma receita que eu estou trazendo aqui no canal hoje, tá bom? Gente, eu vou estar repassando a receita aqui pelo vídeo mesmo e não vou estar deixando na descrição porque tem muita gente que não está assistindo o vídeo, tá bom? Então eu vou estar passando os ingredientes aqui mesmo. Então aí no liquidificador, gente, eu coloquei 3 ovos e algumas gotinhas de essência de baunilha, tá bom? Eu não conto, mas pode ser até 5 gotinhas ali, só pra tirar, na verdade, o cheiro do ovo, tá certo? E o importante vem agora, que eu vou estar deixando bater essa mistura por volta mais ou menos de 1 minuto. Deixa bater, gente, porque é importante que o nosso pudim não fique com aquele tal cheiro do ovo, tá bom? Então eu deixo bater mesmo, tá? Feito isso, gente, eu vou estar colocando uma caixinha de leite condensado. Vocês podem estar usando leite condensado da preferência de vocês, tá bom? Pra duas caixinhas de leite. Eu faço a própria medida na caixinha do leite condensado mesmo, tá bom, gente? Aí eu coloco duas caixinhas de leite, tá bom? E aí eu volto a bater essa mistura, gente. Deixa bater aí bastante tempo, por volta de uns 5 minutos. Deixa bater muito bem, pra que o pudim ele fique bem levinho, bem macio e não fique com cheiro de ovo, tá bom, gente? Pra ressaltar aqui, que o segredo é deixar bastante tempo batendo mesmo com vontade, tá bom, gente? Feito essa parte aí, deixando bater bastante, o nosso pudim ele já tá pronto. E aí eu já falo pra vocês, a minha calda ela já tá pronta, tá bom, gente? Já tem alguns vídeos que eu já ensinei como que eu faço a minha calda de açúcar, né? Aquela minha calda normal aí de fazer pudim. Mas eu já vou falar pra vocês, tá bom? É duas xícaras de açúcar para uma xícara de água. E eu consigo fazer dois, na verdade, duas remessas dessas de pudim, tá bom? Então se vocês quiserem dividir essa receita pelo meio, fica aí ao critério de vocês. Aí, gente, eu tô mostrando pra vocês aí a basilinha, né, que eu vou tá fazendo os minis pudim, tá bom? É exatamente desse tamanho aí, eu vou tá deixando passar aí na tela quantas ml que são, que cabem aí em cada potinho desse, tá bom? Ele é muito fofinho, é uma gracinha. Graças a Deus eu tenho vendido bastante, tenho saído até com eles pra vender, tá bom? Então ele é aí um faça em venda, tá bom, gente? Muito bom. Aí eu tô mostrando pra vocês aí o plastiquinho, que contém 10 unidades. Aqui na minha cidade, eu já falo aí pra vocês, eu paguei 7 reais em 10 potinhos desse, tá bom, gente? E aí, como eu já tinha falado, a minha calda de açúcar aí já está prontinha. E aí eu vou colocando aí de olho, não tem marcação, tá bom? Mas uma dica muito importante pra vocês é vir agora. Se vocês forem trabalhar como eu, estou de vez em quando, uns dias da semana saindo pra trabalhar, eu aconselho vocês não encher tanto de calda, porque o que acontece? Quando a gente anda, o pudim começa a mexer, entendeu? Então não é legal você acabar colocando muita calda, tá bom, gente? Então coloca só um tiquinho aí, só pra não falar que não tem calda, tá? É só uma dica pra quem sai pra andar assim, como eu estou fazendo, tá bom, gente? E aí eu vou colocando em todos os potinhos aí direitinho, de olho mesmo, tá bom? E agora, pessoal, eu vou estar colocando o pudim aí em cada embalagem, em cada potinho, tá bom? Com o auxílio de uma colher, pra não acabar misturando tanto a calda, né? Com o pudim. Então ali eu vou ajeitando ali pra não misturar, tá bom, gente? E é interessante, pessoal, que vocês enchem até esse funilzinho, né? Que ficam aí na embalagem, até na parte de cima, tá bom? Porque é normal que quando a gente levar esse nosso pudim pra assar, ele dê uma levemente abaixada, tá bom? E pra depois pros clientes não ficarem achando que a gente não colocou a quantidade de pudim ideal ali no potinho. Então já é uma dica a mais aí pra vocês nesse vídeo, tá bom? Enche até ali da forma que eu tô enchendo, porque depois eles vão dar uma leve abaixada, tá certo? Então é assim que eu vou fazendo. E esses potinhos, gente, eu encontro nessas casas de embalagem. Hoje em dia é muito mais fácil de ser encontrado, tá bom? Mas caso vocês não acham, vocês podem pesquisar aí na internet, tá? No Mercado Livre, porque vocês vão conseguir achar aí bem fácil, tá bom, gente? E aí, depois de eu ter terminado de colocar todo o pudim aí nas vasilhinhas, nos potinhos, tá bom, gente? Aí da maneira que eu tô mostrando pra vocês, eu vou vir tampando, porque ele vem com a tampa, tá? Cada potinho desse vem com a tampa. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que fica uma gracinha esses pudim, tá bom, gente? Então aí eu vou tampando ali um por um, tá certo? Eu já fiz das duas formas, tá? Eu já fiz assando esse pudim sem a tampa. E aí na metade, assim, que já tava quase assado, eu tampei. E também eu já fiz dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, tampando todos. E aí eu aconselho vocês a fazer já eles todos tampados, tá bom? Porque assa muito mais rápido, tá? E se assa muito mais rápido, acaba economizando, é lógico, no nosso gás, tá bom, gente? E aí depois de todos tampadinhos, todos certinhos, eu vou estar colocando água morna aí já no fundo da forma, tá bom? Bem certinho aí, porque é água morna, né, gente? Já pra agilizar esse processo quando o nosso pudim já estiver assando lá dentro do forno, tá bom? E aí daqui volta mais ou menos de 40 minutos, eu volto com vocês pra mostrar o resultado maravilhoso que tá esses pudim. Só que antes, gente, eu vou estar convidando a você se inscrever aqui no canal. Gente, eu tô fazendo vários vídeos super legais aqui, postando duas vezes por semana. Então é importante que você seja inscrito e esteja com o sininho ativado, tá bom? Compartilha essa receita pra muita gente, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, gente. E realmente, no começo do ano, as vendas caem um pouco, tá bom? Então isso daí é um fácil venda e vende muito bem, tá, gente? Gente, e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado que ficou esses pudim, gente. E aí é lógico que eu aproveitei no mesmo vídeo, já fiz um videozinho lá pro Instagram, pro Facebook também, que fica mais centralizado os meus clientes, e também lá pro meu WhatsApp, pra mim já anunciar que o meu pudim tá pronto, gente. Aí vocês ficam aí com esse videozinho, fiz um cenário bem bonitinho, pra mostrar como que fica essas belezinhas prontas, tá bom? Olha só, gente, que coisa mais linda, né? E no calor que tá fazendo, não sei aí na cidade de vocês, mas no calor que tá fazendo aqui na minha cidade, gente, super cai bem esses pudim maravilhosos, tá bom, gente? E como prometido, eu vou falar pra vocês quanto que eu estou vendendo e estou sim lucrando em cima desses pudim, eu estou vendendo a 5 reais cada um, tá bom? Estou vendendo a 5 reais e sai muito bem, tá bom, gente? Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, caso vocês tenham ficado com algum tipo de dúvida, deixem nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí